Então, você quer falar sobre alguma coisa que tá acontecendo? Não. Não? Tá tudo bem? Já melhorou? Já. Ei, eu posso dizer uma coisa? Pode, né? Você é muito forte. Você vai passar por essa. Obrigado, cara. Vai dar tudo certo. Pô, por que tu não faz contato visual comigo, legal? Ah, você tá aqui? Caralho! Desculpa, eu tava olhando pra lá. Foi mal, hein, cara? Eu não consigo te ver. Eu sou vesgo, cara. É, você é meio vesgo. Eu sou, porra. Bate aí. Uhul! Obrigado, cara. É com você que eu falo sobre aumento? Ah, vocês são muito babacos, cara. Tá chorando aí, Igor?